E onde está, tu sem mim, eu encontrei Que é fiel a mim, e esse se me dá valor E como eu fico, já falei, eu sinto muito, acabou Acabou E onde está, tu sem mim, eu encontrei Que é fiel a mim, e esse se me dá valor E como eu fico, já falei, eu sinto muito